Todos mais uma vez, muitos bem-vindos aqui no canal. Já vou pedindo pra você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, acione suas notificações, deixa o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Enquanto a elite do Vasco não entra em campo, o mercado da bola agitado. Contratação aí do novo zagueiro Robert Robas. E tem mais dois nomes aí que vocês só vão saber no final da matéria. Já deixa nos comentários aí se você conhece o zagueiro paraguaio. Já deixa aí nos comentários falando aí quem vocês acham que ele substitui. Michael, Medel ou ele entra pra ser o terceiro zagueiro? Oficializado então e tem mais reforço vindo por aí. Pedrosa, foi parceria? Drone? Venedrosa? Venedrosa. É isso mesmo, Flávio Vini. Em relação ao Rojas, é um jogador de 27 anos, é um cara que já estava acertado com o Vasco desde a temporada passada. Só não veio porque o fechamento da janela aconteceu, então não deu tempo de trocar a documentação. Prontamente o Vasco fez isso nessa janela, até porque é um jogador da confiança de Ramon Dias, do River Plate, 27 anos. Tem essa bagagem aí também, acho que é uma idade muito boa. E o principal motivo da contratação do Rojas é o fato dele ser um coringa, dele jogar de zagueiro e de lateral direito. E aí conversando com as pessoas que aprovaram a contratação dele, um membro da comissão técnica me disse que é justamente disso que o Vasco estava precisando, porque muitas vezes no ano passado essa posição era mais carente. Então a temporada é longa, por mais que o Rojas não seja o titular absoluto, ele vai ser utilizado com frequência por conta dessa versatilidade. Em relação ao Adson, é um jogador de 23 anos, o Vasco vai pagar aí cerca de 5 milhões de euros pela contratação dele. Ele estava no Nantes, mas a princípio aqui no futebol brasileiro ele foi revelado pelo Corinthians. Tem uma alta quantidade de jogos, o que para mim é muito interessante, ainda mais num time como o Corinthians. Isso vale muito para um jogador, porque ele tem 23 anos. E nos últimos dois anos ele jogou mais de 40 jogos nessa equipe do Corinthians, alternando entre a titularidade e o banco de reservas, mas sempre utilizado. E quando saiu, conversando com alguns amigos corintianos, ele fez falta por ser um jogador de muita habilidade, um cara que joga ali na parte de campo, que está Gabriel Peck e Lu Corediano. Então é um atleta para repor também essas deficiências que o Vasco vai ter. Ele não tem características tão parecidas com o Gabriel Peck no sentido técnico, porque o Gabriel Peck é mais de explosão ou de tiro. Ele é mais um ponta construtor, o Peck é um ponta agudo. O que ele quer dizer um ponta construtor? É um cara que leva mais para o drible, que consegue também priorizar mais os passes. Então é um jogador que é jovem, que tem potencial de revenda. Faz parte também, na minha visão, do plano de negociação da 777, do Vasco da Gama. Não é um jogador para resolver os problemas do Vasco, mas está longe de ser um jogador ruim também, tá Flávio? É um bom jogador e eu acho que pode ajudar muito o Vasco nessa temporada. Se vai dar certo ou não, gente, eu já falei isso aqui, ninguém é evidente. A questão é, tem que ver o atleta em campo. Já vi estrela dando errado e já vi jogador que não era nem badalado. O Vasco tem vários exemplos disso no ano passado. Paulinho, Verrete, ninguém conhecia. Lucas Piton era um jogador que era reserva no Corinthians e chegou aqui a um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Assim como o Pedro Raul chegou no ano passado badalado, vice-artilheiro e não deu certo. Então no futebol a gente tem que esperar para ver, tem que esperar o atleta em campo. Eu acho que o Adson vai ajudar o Vasco nessa temporada. Mostrar o vai e vem do Vasco, quem chega, quem sai, eu acho que aí com a chegada do Adson dá uma equilibrada, né? A gente tinha comentado que o Vasco estava um pouco devendo as contratações em relação às saídas. O João Vítor Zagueirão chegando, o Rojas acabou de ser oficializado. Tem o David, atacante, que também chega aí com a opção de jogar no lugar do Verrete ou faz também lado de campo. Esses jogadores que estão chegando. Aí o Adson deve entrar nessa turma, compensando um pouco a saída do Gabriel Peck. O Veneu, é o mesmo nível, Peck e Adson? Flavinho, eu acho que não é nem compensando. Eu vejo que o Adson está chegando para a vaga do Peck. É o mesmo estilo de jogo. Eu acho o seguinte, acho que o Vasco fez bem. Porque se a gente parar e analisar, talvez a gente esteja falando do mesmo nível de jogador. Peck, Adson, um pode achar o Peck melhor, outro pode achar o Adson melhor, mas é basicamente no mesmo nível. E o Vasco está gastando menos daquilo que vendeu o Peck para o clube da MLS. Então acho que troca o jogador, mantém o mesmo nível e você ainda consegue manter dinheiro, encaixa teoricamente, e percentual de direitos econômicos não havendo a futura do Peck. E a gente está falando do Adson que tem 23 anos. Você tem poder de revenda em cima desse jogador. Se ele fizer duas boas temporadas com a camisa do Vasco, o Vasco pode pensar em vender e aí faturar uma grana futuramente. Eu não vejo nenhum problema o Vasco contratar o Adson. Eu vi muita gente criticando, falando, ah, não gostei dessa contratação. Assim, por que que não gostou? Esperava o quê? Esperava um craque chegando aqui para parar o aeroporto? Não. Eu acho que o Vasco foi, correu rapidamente no mercado para recompor a saída do Gabriel Peck. E eu acho que foi bem, teve uma boa visão e teoricamente não vai pagar alta para um jogador de 23 anos. Tudo bem, não estava em alta lá no Nantes, mas o que ele mostrou aqui no futebol brasileiro com a camisa do Corinthians, acho que ele foi bem, acho que pode suprir muito bem aí a saída do Gabriel Peck. Aquele clássico, ponta que joga invertido, né? A gente vê muito isso no futebol, né? Na minha época lá, o Canhoto jogava na ponta esquerda, o Destro na ponta direita. Aí trocaram porque tem mais a opção de puxar para o meio, de chutar para o gol. É assim que o pessoal joga hoje em dia e o Adson é aquele cara canhoto que joga aberto na direita. Isso aí. O Peck até fazia os dois lados, né? É, o Peck fazia os dois lados pela disciplina tática que ele tem. O Adson também era muito voluntarioso. Ele tem algumas deficiências na tomada de decisão, que também era uma característica de Gabriel Peck. Mas com a bola, tecnicamente falando, o Adson é até superior ao Gabriel Peck. Só que o Gabriel Peck, ele tinha muito mais potência, muito mais explosão. Era o cara que ajudava mais nessa parte defensiva. Ao mesmo tempo, eu não vejo assim, ah, meu Deus, o Adson é muito pior que o Peck. Eu acho que o Peck poderia até estar mais pronto até para o contexto do Vasco. Mas eu não vejo essa queda de rendimento muito pelo contrário. E isso não impede também do Vasco buscar outro jogador no mercado, porque vale lembrar, o Vasco perdeu dois jogadores da mesma posição, o Luco Orediano e também o próprio Gabriel Peck. Então isso não quer dizer que o Vasco não vai buscar mais uma reposição, tanto para as pontas e também para a posição de volante. Muito pelo contrário, eu acho que é um movimento natural. É como a gente conversou aqui, tem essa ansiedade da torcida. Muitas vezes, eu sempre falo isso, o cara que assiste o próprio time não assiste os outros times, então ele não conhece o jogador. Teve muita gente questionando a questão do João Vítor, e o João Vítor é um ótimo jogador. Tem que acompanhar, cara, tem que assistir. E ao mesmo tempo, tem um ponto. 5 milhões de euros que muita gente reclamou do valor, né? Que dá cerca de 30 milhões de reais. O mercado do futebol, não é só no Watson, está inflacionado. Tanto é que a gente vê a situação do Flamengo, que é um clube que tem muito dinheiro, mas que espera em algumas situações de compasso, porque entende que o mercado está inflacionado. Então, para um ponta de 23 anos, infelizmente, para você tirar ele da Europa, esse é o valor. É isso que as pessoas não entenderam ainda. E tem outro ponto, Pedro, que as pessoas precisam analisar. Fala rapidinho para a gente punir o Durubu. Que é a questão financeira, sim. O Vasco vai comprar o Watson de maneira parcelada, 5 milhões de euros e mais barato. O Vasco vai receber o valor da venda do Gabriel Peck à vista. Perfeito. Isso faz total diferença. Não precisa ser um economista para saber que faz diferença. E faz, eu acho que o Vasco foi bem, cara, na recomposição. Não vejo o menor problema. Ninho do Urubu agora ao vivo, o Bruno Henrique está falando. Quanto mais para um jovem jogador, né? Eu acho normal que, assim, ah, ele não arrebentou. Não, mas ninguém esperava. Só o Nantes esperava, né? Mas voltou muito rápido, né, Mário? Voltou rápido, mas sim. Eu acho que se ele voltar, assim, acertando com o Vasco, se ele voltar para o Vasco, eu acho que ele pode acrescentar. Não é baseado no que eu não vi no Nantes. É baseado no que eu vi no Corinthians. Que também não está tão distante, né? Não está tão distante, sim. Eu acho que pode ser legal. E se você observar, até assim, era mais ou menos o que o Vasco esperava do Orelhano, né? Que fez um belo gol contra o Cuiabá. Foi contra o Cuiabá? Foi. Carregando a bola do meio campo e aí, de repente, através da qualidade individual, ele chega... O Adson pode fazer isso porque ele fez isso algumas vezes no Corinthians. Às vezes por dentro, às vezes pelos lados. Mas se quer colocar um rótulo, sim, é uma aposta. Mas eu acho que é uma aposta boa. Te preocupa esse fato dele ter batido e voltado muito rápido? Voltou muito rápido, Mário. É uma boa... Se você... PEC, fica ali uma lacuna no elenco do Vasco. Uma lacuna que os outros pontos do Vasco, não contando o David que está chegando agora, que vai jogar ainda, os outros pontos do ano passado não conseguiram preencher tão bem. Então, me parece que, assim, tem até algumas características que se assemelham entre Adson e PEC. O PEC demonstrou muita personalidade em um ano difícil do Vasco. Inclusive, muitas vezes, dando a cara, a tapa para falar. Foi um jogador que, quando o Vasco, muitas vezes, perdia, ele era o jogador que aparecia para falar. Identificado com o clube, formado pelo clube. Mas o Adson tem um bom nível. O Adson pode ser esse ponta, o canhoto pela direita, que dribla bem, carrega bem a bola. Não é um jogador que faz gols ou de muitos gols. O Adson no Corinthians chegou a ser, em alguns momentos, até um camisa 10, para algum outro jogador jogar pelo lado do campo também. Acho que o Vasco repõe bem. Perde o PEC, que fará falta no grupo e no time titular também, pelo ano que teve. Apesar de altos e baixos, mais altos que baixos. E repõe com o Adson, que foi um pouco tempo na Europa, volta ao Brasil rapidamente. É jovem, pode crescer no Vasco. A reposição está boa. Para quem perdeu o PEC, o Vasco conseguiu rapidamente recuperar. É porque, normalmente, ou normalmente não, também pode ser, né, Marra? Nessas saídas muito cedo dos jogadores, até em termos de expectativa, de maturidade. É uma mudança muito, muito, muito grande. A gente pensa na realidade de alguns jogadores para bater fora do país, normalmente sozinhos, sem os amigos, né? Vão com um familiar ou quem já tem esposa ou, enfim, algum relacionamento. Mas tem outros fatores que também prejudicam do que necessariamente dentro de campo. O Vasco, nesse sentido, com o jogador, se a gente pudesse fazer esse recorte adaptado, bem de volta ao Brasil, do que a gente viu. Ele dá ao Vasco o quê? Ao setor ofensivo do Vasco. O que ele consegue acrescentar para esse setor ofensivo do Vasco? É que quando o Pratos lembra da saída do PEC, o PEC, além de tudo, tinha toda uma identificação. Mas ele foi cornetado também. Ele foi cornetado, porque a temporada passada no Vasco, sim. Era cada dia achar uma vítima diferente, né? Para tentar achar culpado. Até que chegou o Ramon e as coisas melhoraram, e melhoraram para o PEC também. Mas o Paê foi cornetado em algum momento. E o Paê agora, pelo que eu estou vendo, é um belo reforço, hein? Postou uma foto chutando a bola ali, parecia fino. Então, pensa bem. A gente está falando do Adson. Se o Paê, que é o Paê, ele tem um período de adaptação, inclusive acho que adaptação física, você não pode bater no Adson. Entende? Ele está vivendo, viveu na França um momento normal, que às vezes bate e volta. E aí, assim, é a situação do clube também. Ah, pintou a proposta, tal. De repente, posso fazer um caixa com ele. E o clube acaba abrindo mão. É que a gente, às vezes, fala assim, a Europa, como se todo mundo fosse 100% de profissionalismo, de entender processo. Às vezes, não. Às vezes, vamos vender logo isso aí, ou vamos botar ele na vitrine. Pode ser. Às vezes, ele não é valorizado como deveria ser. E o que eu acho que ele pode oferecer é a lembrança do que ele fazia com a bola. Acho que ele é com a bola. Ele, com a bola, pode ser jogador do drible, ele pode ser jogador de achar passe entre linha de marcação, que ele era um jogador que estava crescendo nisso. Mas ele não é um jogador feito ainda. É um jogador em formação. Então, acho que ele pode contribuir para o Vasco, mas o Vasco pode contribuir muito para ele. Acho que o Ramon pode contribuir muito na formação do Adson. Fala, família Vascaína. Tudo bem com vocês? Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos aqui no canal. Já venho trazendo mais uma notícia, mais uma informação atualizada do Vasco. Alvo do Vasco em 2023. Igor Coronado fica livre no mercado. Já deixa nos comentários aí se você conhece esse jogador. Já está no alvo aí no radar de Ramon Dias e pode chegar no Vasco nessa primeira janela de transferência. Então, o Vasco continua ativo no mercado de transferência e vem buscando incorporar ainda mais o seu elenco. Após fechar a contratação de Adson, do Nantes, o departamento de futebol na figura de Alexandre Matos segue de olho em boas oportunidades no mercado para entregar os melhores jogadores possíveis na mão de Ramon Dias. Assim, Alexandre Matos vai no mercado ali, olha, vamos dar um exemplo. Ele vai na feira, olha, vê qual verdura está melhor e entrega na mão de Alexandre Matos. E fala bem assim, aprova? Aprovo. Então, vamos para 7-7. 7-7-7, né? 3-7. Então, a gente chega na... Ó, esses são os nomes que eu quero. E esse é o valor. Aceita? Aceita. Então, vamos fechar negócio. Então, é assim que funciona. Um jogador que está livre no mercado de transferências e pode ser visto uma grande oportunidade é o Igor Coronado. É o meio campista brasileiro, rescindiu o seu contrato com o Awe Tihad e está livre no mercado. Última possível contratação do Coronado seria um custo grátis ao Vasco. Precisa dizer mais? Mas, na última janela de transferência, o Vasco fez uma proposta pelo jogador e foi considerado a melhor dentro de todas as do futebol brasileiro. Mas, acabou que não ficou... não deu sinal positivo ali no final. Porque ali eles tinham que jogar ainda o Mundial, né? Que teve ali contra o Fluminense ali. Perdeu. E agora está livre no mercado e a situação pode ser diferente. Vale lembrar que Ramon Dias já treinou o Awe Tihad e enfrentou diversas vezes o Coronado na Arábia Saudita. Conhecendo o potencial do jogador. Que o Coronado ali no Awe Tihad jogou o Mundial de Clube na Liga Saudita. Vou colocar a Liga Saudita porque é melhor pra explicar pra vocês que o Ramon, ele treinava o Awe Lau. E o Awe Tihad são contras ali na Liga Egípcia ali. E trouxe alguns números do Igor Coronado em 2023 pelo Awe Tihad. São 44 jogos, 10 gols, 19 assistências e 128 minutos por partida para participar de gol. 114 passes decisivos e 34 grandes chances criadas. 88 de bris certos. Ou seja, é um jogador bom. É um jogador que não faz muitos gols. Por ele ser meio campista ali. Ele está no nível ali. No nível Ramon, nível Vasco. Ele está no nível. Dá pra encarar. Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela. Vamos ver o que o Ramon Dias junto com o Alexandre Matos vem trazendo mais pra nós aí. Falta 777 aprovar. Aprovando, já vai divulgar aí. Confirmado para o Vasco na primeira janela de transferência. Então é isso pessoal. Eu queria trazer pra vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like e o seu comentário também. Que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Então fiquem com Deus e até a próxima notícia.